Ei, gente chininho de volta redonda, monitora essa porra aí que volta a planta Deixa passar nada, deixa passar nada Caiu a sexta-feira, eu com o malotão no curte, hoje tem baile na maré Logo menos, mas a noite tem um papo na biscate e já dispense a fiel Falei que hoje vou dormir na base do tio Miguel Tio Miguel, porra nenhuma, esse cara nem exi Tô no parque União, muito louco de uísque Deixa eu suave, deixa eu dançar O copão tá com balinha, amanhã nem vou lembrar Deixa eu suave, deixa eu embrasar Tô sarrando na biscate, nela hoje eu vou tacar Deixa eu suave, é um pedido de leve Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Caiu a sexta-feira, eu com o malotão no curte Hoje tem baile na maré, logo menos, mas a noite Dei um papo na biscate e já dispensei a fiel Falei que hoje vou dormir na base do tio Miguel Tio Miguel, porra nenhuma, esse cara nem existe Tô no parque União, muito louco de whisky Deixa eu suave, deixa eu dançar O copão tá com balinha, amanhã nem vou lembrar Deixa eu suave, deixa eu embrasar Tô sarrando na biscate, nela hoje eu vou tacar Deixa eu suave, é um pedido de leve Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Depois do baile funk eu vou tacar tudo na pele Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Tonto, 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 tontofim Obrigado.